Hoje é um vídeo diferente para o nosso povão querido que segue o canal do YouTube Cultura do Sertão da Tapera FM. A gente fica muito agradecido por você disponibilizar sempre o seu tempo vendo nossos vídeos. Isso aqui faz parte da essência do sertanejo pessoal, nossas estradas vicinais. Eu me criei no sítio, seguia para a escola a pés, às vezes de bicicleta, depois migrei para a cidade. Mas eu amo o sítio, eu adoro estar assim no sertão, no interior, no poeirão, conversando com o povão querido, povo humilde, povo bom, povo sincero, correto, direitos, sabe? É, eu gosto muito de estar no sítio, na festa do carro de boi, nas cavalgadas, na pega de boi no mato, sabe? Nos forróis pés de serra, poeirão cobrindo, lá na sala de reboco, no terreiro da fazenda. Lá no interior, olha pessoal, como é bonito aqui, né? Os pneuzinhos aqui, nessa chácara. E vamos embora. Tá vendo aquele velhinho que anda todo envergado, foi de trilhar o caminho, quando ia para o roçado. Levantava bem cedinho, tomava seu cafezinho, com pão, bolacha e cuscuz. Saia bem satisfeito, cantando dentro do peito, o bendito de Jesus. Eita, meu nordeste, velho querido, de homens de bem, lutadores, de mulheres de bem. Então é isso pessoal, tem aqui as estradas vicinais do nosso sertão. Rapaz, a estrada tá boa, né? Os prefeitos aqui, ajeitam direitinho a estrada, para que as pessoas possam trafegarem, né? Isso é bom. Vem comigo pessoal, vamos mostrando aqui, nossas estradas vicinais. Eu estou aqui mais ou menos na divisa, aqui entre Pão de Açúcar e São José da Tapera, aqui no sítio. Rapaz, as estradas é uma costela de vaca medonha, viu? É a poeira cobrindo. Nosso povão querido, sempre trafega nessas estradas pessoal. De carro de boi, de moto, a péis, de bicicleta. Até aqui de bicicleta pessoal, pararam mais, né? Agora é tudo moto. Antigamente era bicicleta. E a bicicleta é muito bom, viu? A gente utilizar esse meio de transporte pessoal, porque serve de exercício, né? Então é isso. Quem já morou no interior, sente saudade. Quem está na capital, nas cidades grandes, nos grandes centros, nas grandes petrópolis, não sabe nem o que é isso. Esse poeirão cobrindo. A poeira está cobrindo aqui atrás pessoal. Dá para ver, será? Ver se eu consigo mostrar. Minha vida é andar por esse país, para ver se um dia descanso feliz. Não tem uma música assim, né pessoal? Aqui tem um tricardboi, ó. Não sei se dá para você ver aí, ó. Tem um risquinho do carro de boi. O carro de boi escrevendo. Aqui no sertão, o carreiro continua com as suas lutas, com seus laboros com o carro de boi. Então desde já a gente agradece, né? A você que sempre disponibiliza o seu tempo, vendo os vídeos do canal Cultura Sertão da Tapera FM. Mostrando a tradição, as raízes do Nordeste. Olha pessoal, essa região que eu estou aqui, fica no município de Pão de Açúcar. Cidade banhada pelas águas do Rio São Francisco. Tá? E olha, vem um bocado de moto ali. Lá no meu sertão, tem caboclo macho. Tem que escrever o ABC, o JG, o LL. Já viu essa música? Música do Luiz Gonzaga. E o trilho do carro de boi vai aqui, pessoal. Quem sabe esse carro de boi vai aí na frente. Encontrar com ele, vamos fazer a matéria na hora, quer ver? Tá ainda aqui um trilho do carro de boi. E a gente vem de longe esse trilho aqui. Só que agora ele tá mais vivo. Significa dizer que ele tá mais próximo, né? Porque em tudo que o vento vai passando, aí vai apagando o risco, né? A trilha. Tem outro povoado, mas confesso que eu não sei informar o nome desse povoado. Acredito eu, pessoal, que esse povoado chama-se Rua Nova. Olha o carro de boi. Olha o carro de boi, pessoal. Não falei? Olha o carro de boi, minha gente. Aqui no sertão. Olha ele aqui. Olha, eu não falei? Bora! Vem um carro ali, né? Fora ali, nossa! Pronto, por aí já dá pra passar, né? Rapaz, e o cocão tá cantando, né? Tá, tá cantando. Por aqui, é? É. Aí tu mora aqui, nessa região. Tá bom, rapaz. Pois é, meu irmão. Pois, eu desejo um bom trabalho pra o senhor, tá? E a lida do sertanejo, minha gente, é essa. O sertanejo, ele não para. Ele continua nos seus labor, nos seus trabalhos. Trabalha todos os dias, pra não ser prezado a ninguém, né? Então, desejo muito boa sorte pra o senhor, viu? Obrigado. Dia é tua, é? Manda as ordens, meu patrão Mano Martins. Tudo bem? Bem, graças a Deus. Ó, pessoal, esse é o Rio da Gazeta. É quem comanda a região todinho na comunicação, né, Rilda? E na segurança, o sargento Adélio e o sargento Marcos aí. Dia 18, eu vou aproveitar pra convidar vocês. Os amigos aqui da Rua Nova, tô completando 50 anos. Quero vocês lá em Lagoa de Pedra. 50 caixas de cerveja, um mini trio e uma banda pra tocar lá pra gente, beleza? Cavalgada? Não, vamos fazer um passeiozinho a cavalo, só pra tomar umas cachaçinhas. Beleza? Um abraço, mano. Valeu, menino. Boa sorte, viu? Valeu. É, rapaz, aqui assim no sertão. Vamos continuar aqui, falando com o Carreiro. Valeu, Carreiro. Boa sorte. Da hora. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Amém. Amém.